O grandiosíssimo Zeus, a Senhora Dodds aparece, o que são essas mulheres enroladas nesse pano e quem são cada personagem e cada cena desse trailer. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo falando sobre 30 detalhes e curiosidades explicando eles aqui nesse novo trailer da série do Percy Jackson. Vou comentar todas as cenas e trazer o contexto de cada uma delas aqui, igual eu já fiz no vídeo onde eu analisei o teaser dessa série, que tem outras cenas diferentes, quem quiser saber mais sobre ele o link vai estar aqui na descrição ou vai estar aparecendo aqui do lado, e que está bem legal. De cara eu gostaria de falar que eu estou bem hypado, cara, falta tão pouco tempo pra eu finalmente assistir essa série que eu demorei uns 13 anos mais ou menos esperando por ela e eu me empolguei muito com esse trailer, cara, mesmo que tenha umas coisinhas aqui ou ali que eu achei um pouco estranho. Mas está tudo bem, vou falar sobre isso aqui também. E quem caiu aqui perdido e não conhece muito sobre a série e também não ler um livro, tem vídeo aqui embaixo falando sobre ela também, tudo o que você precisa saber antes de assistir a série ou de ler o livro se quiser também. Lembrando que eu quero continuar muito falando sobre a série do Percy Jackson aqui, pois eu sou muito apaixonado pelos livros. Dá pra ver, né? Então qualquer dúvida que tiverem, me fale aqui nos comentários que eu estarei lendo todas e dependendo da dúvida em si eu posso até fazer um vídeo e trazer aqui pro canal. E sim, estarei cobrindo a série inteira conforme eu puder, falando sobre cada um dos personagens, sobre curiosidades ou detalhes que ficaram assim, sabe, espalhados e algumas dúvidas. Tudo que dá pra trazer aqui eu vou fazer. Até porque, cara, essa série promete muito. Percy! Percy! Bom, pra começar a gente tem esse vislumbre de Manhattan, dá pra perceber como o tempo está fechando, o que eventualmente a gente acaba descobrindo que é um reflexo da era de Zeus. Até porque o seu raio mestre, a sua arma mais poderosa, foi roubada e ele tá puto e declarou guerra contra Poseidon. Então a gente deve ter sim uma temporada com esse tempo mais fechado, já que conforme vai passando os dias e o prazo que ele deu vai acabando, o clima vai piorando. Aqui a gente vai ter uma cena no museu de arte, onde o Percy vai ter o seu primeiro contato com uma fúria. Porém, um detalhe curioso que a gente consegue ver aqui é o Percy e o Grover. E o Grover, ele não está usando calças aqui. Coisa que no livro ele usa pra disfarçar as pernas dele, já que ele é um sátiro e tem pernas de bode. Então certamente eles devem trazer alguma nova explicação aqui pra ele disfarçar essa perna dele. E até porque aparentemente ele está andando normal. Em seguida vemos o Percy observando a estátua do seu xará, o Perseu, que está segurando a cabeça da medusa. Inclusive quem tiver mais interesse sobre o Perseu, existe um filme sobre ele que é A Fúria dos Titãs. Eu lembro que na época eu gostei bastante e não só eu, muita gente gostou desse filme. Então quem tiver curiosidade, acho que vale a pena ainda assistir esse filme, que se passa durante essa época, que é muito bom. No trailer a gente vê ainda que ele está fazendo uma espécie de teste, uma prova, não sei o que. Não sabemos se é o mesmo teste da Academia Yance que ele vem fazer futuramente quando ele volta pro colégio. Ou se eles só adiantaram as coisas aqui pra não ter que enrolar tanto assim na série. Nessa cena ainda a gente pode ver a sua dificuldade de leitura, sua dislexia. Que é justificado depois pra gente que como ele é um semideus e tem o sangue dos deuses gregos, o seu cérebro está conectado com o grego antigo. Ou seja, ele tem facilidade pra ler coisas que está escrito em grego, mas o que está escrito normal ali, a sua mente embaralha tudo e ele tem dificuldades. Um detalhe bem legal também é que a caligrafia do Percy aqui é a mesma que aparece nos livros. Teremos uma cena no que pode ser o refeitório desse museu, onde a Nancy Bobofit bate no Grover. E todo mundo ali vai dar risada. Essa menina que ainda vai ser importante aqui, até porque em seguida veremos o Percy com a Anaclusmus vibrando em sua mão. Anaclusmus ou contracorrente, você pode chamar como quiser. Que é esse item mágico que o Poseidon dá pro Percy, que no caso é uma caneta que se transforma em uma espada de bronze celestial. Esse material mágico que serve pra matar esses monstros, que ao mesmo tempo eles não afetam o ser humano. Ou seja, ele pode dar uma espadada no ser humano que ele não vai sentir, vai atravessar ele. É magia. A questão aqui é como essa caneta vai parar na mão dele. Já que a gente pode ver aqui que essa cena está diferente, a gente vê a senhora Dodd se aproximando dele no meio de todos os alunos. Sendo que na real, no livro, ela chama o Percy de Canto lá pra dentro do museu, onde ninguém tá olhando, e ataca ele ali. Mas aqui não, ela tá atacando ele no meio das outras pessoas, o que é estranho. Acontece que provavelmente essa Nancy vai continuar provocando os meninos, e no livro, involuntariamente, o Percy acaba atacando ela com seus poderes de água que ele desconhece. E pra quem não sabe, a senhora Dodds é uma fúria disfarçada que estava sondando o Percy. Ela sentia o cheiro dele de semideus, sabia que ele era filho de um deus poderoso, mas não sabia de quem que era. E quando ele usa os seus poderes, ela finalmente tem certeza de quem ele é, e ataca ele ali. Tá, Lucas, mas por que ela faz isso? Bom, a gente descobre que o Poseidon está sendo acusado de ter roubado o raio-mestre de Zeus com a ajuda de um semideus. Até porque um deus não pode diretamente pegar a arma de um outro deus. Acontece que nesse rolo todo, o elmo, que pertence a Hades, também foi roubado. Então, ele acredita que a mesma pessoa que roubou o raio-mestre foi a mesma que roubou o seu elmo. No caso, seria um filho de Poseidon. Por isso que tanto a fúria quanto outros monstros estão atrás do Percy. Bom, eu não quero fazer comparações aqui, mas essa fúria aqui tá feia, cara. Tá bem sem graça. Até porque eu esperava algo mais assustador e tal, mas vamos ver como é que fica na série. Isso aqui é só uma cena bem rápida. Em seguida, temos o Percy, a Sally, a sua mãe, no chalé de Montauk, onde ela decide levar ele pra passar um final de semana. Esse mesmo chalé no qual ela conheceu seu pai. Aqui, ela vai estar questionando ele com cautela, pois ela sabe da sua identidade, ela sabe que ele é um semideus. Mas ela não pode revelar isso pra ele, pois quanto mais um semideus sabe sobre a sua identidade, mais ele se torna atrativo pros monstros, que naturalmente caçam semideuses. Por isso que a gente vai descobrir aqui na série que ela enganou ele, que ela se casou com um cara fedido pra tentar esconder o cheiro dele, até porque ela tinha consciência de que o pai dele era um deus grande. Ela não sabia que era Poseidon, mas ela sabia que o bicho era bravo. Porém, nesse momento, ela tá desconfiando do Percy, que ele tá escondendo algo dela. E ele estava. Bom, no trailer, a gente ainda escuta ela falando sobre os deuses gregos e os semideuses. Enquanto a gente vê o poderosíssimo meu pai, Zeus, tem que ter autoestima, né? Nada contra os outros deuses. Eu até gosto deles e tenho alguns amigos que são filhos deles. Mas eu sou filho de Zeus. Inclusive, comenta aqui pra eu saber qual que é o seu deus grego favorito, que é seu pai, ou se você simplesmente acha legal. Bom, infelizmente, o ator Lance Redd, que veio a falecer recentemente. Nisso, as gravações já tinham finalizado, então ele cumpriu com seu papel aqui. E isso pegou muita gente de surpresa, até porque ele é um bom ator e aparentemente muito amado pelos seus familiares. E que o ator descanse em paz. Nessa cena, a gente ainda vai ter um pequeno vislumbre do Monte Olimpo e a sala dos deuses. Dá pra ver o seu trono também, que deve ser imenso na perspectiva do Percy. Até porque ele é pequenininho e os deuses são enormes. Inclusive, existe sim, talvez, uma possível justificativa pra uma mudança de ator no futuro. Ninguém queria isso, é óbvio. A gente queria manter o mesmo ator até o final. Mas tem ali, sabe, uma justificativa. Até porque os deuses, eles podem mudar de aparência. E isso é justificado no terceiro livro, com a deusa Afrodite. Então, certamente, eles devem trazer essa desculpa na segunda temporada. Pra mudar, né? Pra justificar essa mudança de ator. Porém, eu acho que o personagem Zeus, ele não aparece no segundo livro. Nem no terceiro, eu não lembro, na real. Então, eles têm um tempo aí pra pensar e ver o que vão fazer. E caso você esteja gostando desse vídeo, esteja gostando das curiosidades. Se você não conhecia nada e tá tendo uma visão legal aqui. Ou conhecia e tá se lembrando e tá gostando. Cara, deixa o like pra me ajudar aqui. Realmente me ajuda muito. Além de eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E que eu posso continuar trazendo Percy Jackson aqui. Agora, continuando, veremos alguns semideus escorrendo de uma ponte. E deve ser durante a captura da bandeira. E estão falando por aí que esse aqui é o Luke. Hum, não sei, hein? Bem que podiam ter mostrado ele nesse trailer. Ou devem mostrar, talvez, em um trailer final antes de sair a série. Não sabemos. Porém, o Luke é um personagem muito importante aqui. Que eles devem estar aguardando pro futuro. E em seguida, Grover chegando no chalé. Todo desesperado após ser abandonado pelo Percy no terminal de ônibus. E é quando o Percy vai descobrir que o seu amigo tem pernas de bode. Será que ele vai fazer a piada da cabra ali? Que vai irritar o Grover? Ou no carro, talvez? Vamos ver. Espero que sim. A cena muda pro Percy já no acampamento. Com o Kyrus chamando ele. E certamente o Sr. D deve estar nessa mesa. A gente vê rapidinho ainda a imagem dos chalés. Tem uma placa indicando o de Zeus, da Demeter, Ares, Hefesto, Poseidon, Atena. E três chalés enormes de fundo e alguns campistas vivendo ali. Em seguida, a gente vai ver a bunda enorme do Kiron. Enquanto ele leva o Percy pro chalé 11, o de Hermes. Pois, pra quem não sabe, ali no acampamento tem um chalé pra cada filho de um deus. Acontece que nem todos os deuses assumem os seus filhos. E isso acontece muito. Então, esses que não tem praticamente um pai ou não sabe quem são seus pais ou sua mãe, vão direcionados pro chalé 11, o chalé de Hermes. Até porque ele é o deus mais receptivo, o deus da viagem, o patrono dos viajantes. E acaba recebendo sempre todos os semideuses ali. Por isso que é bem lotado, bem abarrotado. Porém, aqui no trailer não parece ser tão lotado assim, né? Vamos ver. E o Percy vai acabar ficando ali por enquanto até saber quem é o seu pai. Em seguida, a gente vai ter uma cena da Clarícia, filha de Ares, com a sua lança. No livro, ela é escrita como uma lança poderosa, que tem choque e tudo mais. Vamos ver se aqui na série ela vai ter esse poder todo. Essa personagem, inicialmente e durante muito tempo, vai dar muita dor de cabeça pro Percy. Eu gosto bastante dela, até porque durante toda a saga, ela tem um arco de transformação e redenção muito bom. Ali a gente ainda vai ver outros semideuses atrás dela. Não identifiquei nenhum, certamente, assim, sabe pra ter certeza de quem é. Mas durante a série deve ser melhor trabalhada ali e a gente vai acabar sabendo quem são. Ainda no acampamento, a gente vai ver o Percy sendo encurralado por três filhos de Ares e um deles sendo a Clarice. Por conta de um evento que vai acontecer ali no acampamento, quando o Percy chega, que vai irritar bastante a Clarice. E durante a captura da bandeira, ela decide ir atrás dele pra se vingar. A Annabeth, que não é boba nem nada, que é, na real, muito inteligente, vai se aproveitar dessa situação pra distrair a atenção dela e eles... Bom, vocês vão ver melhor. Essa cena é toda legal, todo o segmento dela é muito bom e provavelmente vai acontecer bem no final de algum episódio ali, com um encerramento bem foda. Vamos ver rapidamente o Grover e a Annabeth. Deve ser bem no começo ali, pois ela parece ansiosa. E a Annabeth, nos livros, pelo menos no começo, dá a entender que ela está esperando alguém, pois no passado ela recebeu uma profecia que diria que logo, logo, ela sairia pra uma missão. E ela está há muito tempo no acampamento, ela é uma das mais velhas dali, junto com o Luke. E ela não via a hora de sair pra uma missão, então ela fica tipo assim, quem é esse menino? Será que é ele? Será que é o escolhido? Tudo mais. Pelo menos a cara dela dá a entender que é esse momento. A gente vai ver rapidamente o Kirill falando pro Percy sobre o Raio Mestre. Provavelmente ali, ele vai receber a sua missão. Veremos também o Percy todo molhado, pode ser a cena que ele está sonhando com a briga da águia e do cavalo, que representa, né, esse confronto entre Zeus e Poseidon. E logo corta pro Percy e o Grover sendo recebidos por Hades, nesse mundo inferior que eu achei bem broxante. Eu realmente esperava fogo, destruição, caos, fogo, explosão, destru... Não um lugar parecido com o Monte Olimpo, mas tudo bem, visualmente tá legal. Vamos ver como é que vai ser o caminho dele chegando até ali. Veremos o empório da Tia M, a Medusa, todas as estátuas ali, que eu achei bem medonho. Achei interessante o lugar e tudo mais, e fico imaginando qual vai ser a dinâmica ali que eles vão colocar. Eu espero que essa cena realmente tenha bastante tensão. Rapidamente eles entram no Cassino Lotus. Magicamente dentro dele as horas passam muito rápidas. Se você tá lá dentro por cinco minutos, lá dentro pode passar uma semana. E isso também traz uma dinâmica legal, tanto pra essa temporada, quanto algo muito importante pra série no geral, que vai acontecer lá pra terceira temporada, que no caso é baseada no terceiro livro. Em seguida a gente vê o Percy Annabeth de frente a uma estátua. Pode ser essa, a da própria Afrodite, segurando o tal escudo. Dá pra ver também a água de canto ali, ou seja, realmente é no parque aquático. E toda essa estrutura deve ser a armadilha de Hephaestus. Até porque ele tá tentando pregar uma armadilha no Ares, mas quem acaba caindo nela é o Percy Annabeth. E se prestarem atenção também, vocês vão ver que a estátua é bem esquisita. Ou seja, eu acho que ela vai sair correndo atrás deles. A cena vai mudar, mostrando várias pessoas carecas, parecendo que eles estão nos campos de Asphodelos. Um lugar que, no mundo da mitologia grega, é como se fosse o Purgatório, e as almas ficam ali, paradas pela eternidade, vagando. Eu achei muito interessante esse visual, como se eles estivessem presos ali. E ainda com essa energia mórbida. Eu espero de verdade que durante esse momento que eles estão no mundo inferior, tenha também o Tártaro e os Cérberos. Se não, eu vou odiar. Vamos ver o Percy sendo recebido pela Annabeth. Pode ser durante o final da temporada, já que ele está usando a mesma roupa que a gente vê ele quando ele está subindo no elevador e indo para o Monte Olimpo. Provavelmente isso tudo é o pessoal comemorando que ele conseguiu, sabe, salvar o mundo. Veramos eles em frente ao parque aquático, mas aqui, curiosamente, as portas estão abertas. Enquanto no livro, elas estão fechadas e eles têm que pular por elas. E também estranho que o Grover não está ali. Em seguida, a gente vê o Percy e a Annabeth fugindo provavelmente da armadilha do Hefesto. E toda essa cena é bem legal também, como eu já mencionei. E a cena muda para Actna, a mãe dos monstros, enquanto eles estão no arco de St. Louis, onde eles vão enfrentar a Quimera. A gente vê o Percy se segurando ali e caindo no rio Mississippi, o rio bem podre onde ele vai descobrir sobre os seus poderes. Novamente, no último vídeo que eu falei de Percy Jackson aqui, reagindo ao teaser, eu falei bem mais detalhadamente quem é a Quimera, quem é a Actna, como essa cena acontece, o que é estranho, porque o arco é um pouco mais distante do que o rio. Então, não sei como é que eles vão fazer isso. E quem quiser saber mais, o link vai estar aqui na descrição. Veremos o carro do Gabe, o padrasto do Percy, com o Percy, a Sally e o Grover fugindo para o acampamento, enquanto o Minotauro está atrás deles. O que deve acontecer tudo durante o primeiro episódio. Lembrando que vai sair o primeiro e o segundo episódio juntos no dia 20 de dezembro agora. Então, provavelmente, se eu trouxer um vídeo, eu devo trazer ou analisando os dois de uma vez, ou um de cada, não tenho certeza. Vamos ver até lá. Vamos ver a mãe dele falando com ele, e em seguida, o Minotauro erguendo ela nas mãos, onde certamente ele deve explodir ela ali, né? Quem leu sabe o que acontece, e quem assistiu também. E finalmente veremos o Percy ativando a sua contracorrente, indo em direção ao Minotauro. Nessa cena, ele não estaria com a espada, tá? Ele só vai pegar de volta a espada quando ele sai para a missão, se eu não me engano. Então, de certa forma, eles devem ter mudado aqui, onde ele pega a contracorrente para enfrentar a fúria, e acabou ficando com ela para sempre. Bom, eu amei o trailer. Deu para ver que muita coisa vai estar assim nessa série. Deu para ver que eles mudaram uma coisa aqui ou ali, que eu não me incomodei, tá? De verdade. Talvez um pouco com o visual de algumas coisas, mas vamos ver como é que vai funcionar durante a série. Até porque eu acredito que tem muita coisa ainda que eles não mostraram, baseado no que eu sei do livro. E vamos ver, né, o quão fiel eles vão ser. Colocar as cenas ali é fácil, agora na hora prática, vamos ver se é bom mesmo. Mas a única coisa que eu realmente espero dessa série é que ela entregue tanto nas cenas de ação e no roteiro. Tiveram alguns detalhes do que vai acontecer que eu realmente omiti, não quis me estender muito no assunto, até porque eu quero guardar essa experiência para vocês. Eu sei que vai ter gente assistindo aqui que não viram nada, não leram o livro nem nada, e não tem problema. São poucos spoilers, muita gente já sabe, até porque o filme existe aí e tal, e o melhor está guardado para a série. Porém, tudo que aparece no trailer eu consegui trazer o contexto aqui, consegui explicar certinho para vocês. Eu espero, então comenta aqui o que acharam, se entenderam tudo certinho, se ficou alguma dúvida, vou comentar diretamente, explicando para vocês. E vocês podem também falar comigo diretamente em minhas redes sociais. Lá eu estou sempre interagindo com vocês, falando sobre o que eu estou assistindo e tudo mais. Aproveitam e se inscrevam aqui, estarei sempre falando sobre Percy Jackson, sobre filme, sobre lançamento, sobre série, inclusive, antes de sair Percy Jackson, tem alguma série que eu quero falar aqui ainda. E obviamente, quando chegar no Percy Jackson, que eu conseguir, vai ser só Percy Jackson aqui no canal. Bom, obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau! 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 Tchau!